O que é o play do Raimundo? O que está? O que está? Está gravado. Os outros dos foros, tem que ter cuidado. Para isso, veja o segundo, o que é o momento de errar. Os outros dos foros, tem que ter cuidado, muy peligroso. Agora, vamos salir. e a partida vai ser lá na zona e não é, aqui tem balas e aqui tem mais, sabe? A gente está com palestões